A análise lá da esquerda, João, é que podia chamar os contatos imediatos. Vamos falar de contatos imediatos de terceiro grau, então, produção, solta aí a minha... A galera vai mandar super sticks. Então, é o seguinte, né? Foi hoje de manhã, João, o Alex Sounik falou que o motivo pelo qual a Tebet subiu nas pesquisas do Datafolha é que ela mandou muito no debate. O que ela falou? Porque ele falou que ela mandou muito bem o debate e que ela criticou muito o Bolsonaro e por isso o eleitor estaria respondendo a isso. Ele mesmo não consegue raciocinar e explicar por que o cidadão, ela cresceu, teoricamente, por criticar o Bolsonaro, mas ela cresceu tirando o voto do Lula. Eu também não consigo explicar porque não é isso que aconteceu. Eu acho que a imprensa organizou o debate para poder falar que ela ganhou e agora ela subiu na pesquisa porque a imprensa quer que suba. Mas não foi o voto das feministas? Não é possível. Sempre é possível. Elas não são uma grande maioria da população brasileira? Então eu queria comentar isso daí. O debate foi assim, ridiculamente armado para promover ela. Inclusive a pergunta sobre o Ministério Paritário que não era uma pergunta, era um verdadeiro chute na canela do Lula. Para ela chutar em seguida. O Lula também não se ajuda, foi fazer pergunta para ela, para ela denunciar a corrupção do Bolsonaro. Aí ela denunciou a corrupção do Bolsonaro e falou que o próprio Lula é ladrão. Aí é complicado. Fala Vicente. Então, isso que eu estava falando no finalzinho lá do nosso último tópico aí, do nosso último, uma matéria, né? Você tem que ver quando o analista político, você não pode pegar o que ele disse naquele dia. Você tem que ver, pelo menos assim durante um tempo, as análises que ele está fazendo, se aquilo acontece. Esses analistas políticos aí que a gente está comentando, nenhum deles acertou até agora. E nem acertou no passado. Eu me lembro quando, antes de filiar o PSO, etc., eu fui acompanhando uma série de analistas. E todos eles, na campanha lá do Haddad contra o Bolsonaro, diziam, não, o Haddad vai ganhar, o Haddad vai ganhar. E aí, o que aconteceu? Todos erraram. Então, eles deveriam, esse pessoal que deveria fazer uma autocrítica, né? Você não faz uma análise assim, pegando um ponto, falando, subiu, por que fez isso. A análise é o que a gente fez. Foi um debate preparado para você encaminhar uma candidata. Aí, essa candidata, você sabe, na pesquisa, você fala que foi porque ela atacou o Bolsonaro. E por que o Bolsonaro não caiu? Porque ele foi atacado. Então, o que aconteceu aí? É verdade. O Bolsonaro foi atacado, mas a pontuação dele permaneceu, né? Sou obrigado até fazer um comentário também. Ele permaneceu, mas tem uma mudança no voto do Bolsonaro, de acordo com o Datafolha. Não estou falando que isso aqui tem algum pingo de realidade, mas analisando a história que a burguesia quer contar. O Bolsonaro, ele continuou estável porque ele perdeu o voto entre a classe média e a coxinha, que, na minha opinião, está na terceira via o voto. E ele ganhou o voto, de acordo com o Datafolha, entre os mais pobres, dois pontos, onde o Lula perdeu dois pontos. Parece que o golpe da terceira via é garantir que o Bolsonaro fique parado, mas que ele vá comendo o voto do Lula. Eles estão tirando o voto de classe média, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, e transferindo para a terceira via. E o Bolsonaro, com a política de gastar dinheiro, de fazer o auxílio e tal, vai tomando o voto do Lula. Vai ganhando um pouquinho de voto aqui, um pouquinho de voto ali. O Bolsonaro cresceu dois pontos na faixa de menos dois salários mínimos. Então ele ficou parado, mas não é o mesmo voto. Isso é importante fazer essa diferenciação.